Olha só, essa é a conclusão perfeita para aquela história dos balões. Você lembra que a gente estava vivendo um monte de balão? Tinha um balão chinês em cima de Montana, depois tinha um balão lá na Alasca, no Uruguai, na China. Um monte de balão sendo destruído aí, derrubado e coisa e tal. O pessoal falando de invasão alienígena e coisa e tal. E olha só, um clube de ciências lá de Illinois está reclamando que o balão dele, que custou 12 dólares, sumiu. O que será que aconteceu com o balão deles? Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por não paro de fazer o L, mas não está melhorando e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha que coisa, rapaz. Se foi isso mesmo, se foi confirmado isso mesmo, um clube de hobby lá em Illinois fez um balão que custa 12 dólares. E esse balão estava fazendo uma série de medições meteorológicas e coisa e tal. E segundo eles disseram, esse balão sumiu. Segundo a previsão deles, é um balão do tipo pico. A última posição que ele reportou foi no dia 10 de fevereiro, a 40 mil pés de altura na costa oeste do Alasca. E as projeções mostravam que ele deveria estar flutuando sobre a parte central do território Yukon, no Canadá, no dia 11 de fevereiro. E realmente, vocês lembram que teve primeiro um balão que foi derrubado na costa do Alasca e outro que foi derrubado lá no Canadá. E eles estão preocupados de justamente ele ter sido derrubado o balão deles. Segundo eles, eles custam entre 12 e 180 dólares e vão naturalmente para alturas muito grandes. E o pessoal usa isso para fazer uma série de experimentos. Bota um rastreador de alta frequência, VHF ou ultra alta frequência e coisa e tal. E faz um monte de medições. O pessoal está fazendo uma experiência científica ali. Não tem problema, não está incomodando ninguém. Não é nem chinês, é americano mesmo. E o pessoal perdeu o contato com um balão deles. É muita incompetência governamental, meu amigo. Eu vou te falar um negócio. E agora isso virou uma tragédia lá nos Estados Unidos. Virou um caso que o pessoal está perguntando. Pô, o pessoal mandou um jato de 200 milhões de dólares. Esse jato, para ele decolar, meu amigo, já é uma grana. Para esse jato decolar. Só o combustível para ele decolar e ir lá. O míssil que foi usado para derrubar o balão custa 400 mil dólares. O míssil que foi usado para derrubar o balão. Para derrubar um balão de 12 dólares de um projeto de ciência de um grupo lá de Illinois que estava fazendo uma experiência e coisa e tal. Para você ver aonde chegou essa história toda no final das contas. É o que eu falo para vocês. E parece que agora o governo americano já está admitindo que o tal balão chinês, que se lembra, onde começou toda essa história, foi o balão chinês que estava sobrevoando lá a Montana. E aí alguém avistou e aí ficou, gerou esse fuzuê todo na internet e coisa e tal. Não, derruba o balão e coisa e tal. E a China falou no início, olha só, é um balão experimental, um balão para medir coisas meteorológicas. Os Estados Unidos derrubaram o balão, pegaram os restos do balão e parece que chegaram à conclusão de que era um balão meteorológico que media coisas meteorológicas, não tinha nada de espionagem, não tinha nada de coisa nenhuma. E é aquele negócio, né? Ficou uma situação chata agora, né? Os Estados Unidos vão pedir desculpas para a China. É, você tem razão. Era só um balão meteorológico. Desculpa aí, eu quebrei o seu brinquedinho. E ficou feio pra caramba esse negócio, né? Enfim, essa história dos balões, como a gente falou desde o início, se isso era um hype midiático, esse tipo de coisa não é uma coisa tão incomum assim você ter balões. E, aliás, diga-se de passagem, uma coisa que não ficou claro no início dessa história toda, que o pessoal sabia que era um balão chinês porque estava escrito China no balão, em chinês. E para pra pensar, se fosse o balão espião, se fosse pra fazer uma espionagem, você que é uma pessoa esperta, que entende das coisas, você colocaria o seu nome no balão? Vou espionar fulano, vou botar lá, esse balão pertence a mim. Vou botar pra espionar vocês. Não, é lógico que não, né? Ou seja, o fato de estar escrito China indica que era alguma coisa benigna, que não era. Eu não estou dizendo que a China não tenha balões espiões ou não tenha satélites espiões. Provavelmente tem, e é muito comum esse tipo de coisa. Mas este balão particular, que estava escrito China, ali não faz sentido ser um balão espião, justamente porque tem o nome do país ali, né? Enfim, ou seja, o resultado total dessa paranoia que o pessoal ficou de balão, de OVNI, já tinha gente falando que os extraterrestres vão invadir a Terra e não sei o que lá, e agora a gente descobre que eram balões de ciência mesmo, a maior parte deles, e os americanos saíram derrubando um projeto de ciência de 12 dólares. Cara, a gasolina do reboque, que tirou o F-22 do hangar pra botar ali na pista, pra ele começar... Só a gasolina dali já deu os 12 dólares que valiam o balão, né? Ou seja, quanto mais... Nossa senhora, esse avião só de decolar já gastou o quê? 10 mil, 20 mil dólares de combustível ele só pra decolar, 40 mil dólares pra o foguete que foi lançado, o foguete explodiu, né? Foi lançado aquele foguete, ou seja, olha a fortuna que foi por causa de nada, né? E aí criou-se essa coisa toda de que nossa senhora, balões extraterrestres estão invadindo a Terra e coisa e tal. Era a galera lá do clube de ciência de Illinois fazendo uma experiência deles. É muito engraçado isso. Governo é muito burro, não tem outra coisa. É o que eu falo pra vocês, o pessoal fica preocupado como que o anarcocapitalismo vai se sobressair se o governo tá aí com muita violência, coisa e tal. É, o governo não é violento pra caramba, mas é burro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.